Olá meus amores, tudo bem? Eu sou Jane, sejam todos bem-vindos ao canal Jane Crochete. Gente, olha essa visão, que lindeza! Olha só, várias folhinhas, vários botões, tá? É, e flores aqui. E o vídeo de hoje é bem legal e bem rapidinho, gente, porque eu quero trazer o passo a passo dessa florzinha aqui pra você, tá bom? Então, a gente vai confeccionar aí essa florzinha. Vamos estar colocando a pérola, tá? Ela é bem fácil e bem rápida de fazer, de confeccionar e fica uma graça, gente. Eu vou estar utilizando aqui o barbante fio 6, tá? Minto, gente, esse aqui não é o fio 6, é o fio 4, tá? Pra sua florzinha ficar um pouquinho delicada. Eu tô fazendo no fio 4 porque é uma encomenda esses aqui pra colocar no jogo de banheiro e a cliente ela pediu exatamente essa flor. E essa cor aqui, tá? Então, eu já tô aproveitando, já tô trazendo aqui pra vocês o passo a passo, tá bom, gente? Então, vamos lá, é, confeccionar essa florzinha bem rapidinha e fica um charme, tá? Então, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações pra você receber todos os vídeos que eu postar aqui no canal, tá bom? E deixa aí o seu like que ele é muito importante aqui pro canal. Olha, tem também aqui o botãozinho, tá? Eu fiz aqui os botõezinhos que é pra colocar no joguinho de banheiro. E tem também a folhinha, mas hoje eu vou fazer aí com vocês a florzinha, tá bom? Então, bora lá para o vídeo, gente? Oi, pessoal! É, vamos lá, confeccionar a nossa florzinha, tá bom? Eu tenho aqui o fio número 4, você pode fazer com o número 6 também. Eu dou um, faço um nozinho e deixo essa ponta passando, que é pra fazer, é, pra colocar a pérola, tá? Minha esposa saiu com a minha agulha, gente, quando voltou, voltou assim, faltando um pedaço. Essa aqui é a agulha 3, número 3, tá? Dentro desse círculo, eu vou subir um, dois, três, quatro correntinhas. Laço o fio, venho dentro do círculo e faço um ponto alto. Uma correntinha, laço o fio, novamente, dentro do círculo, um ponto alto. Uma correntinha, laço o fio, dentro do círculo, um ponto alto. Temos que ficar aqui com um total de oito pontos altos separado por uma correntinha. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Fiz aqui os meus oito pontos altos separado por uma correntinha. Vou puxar aqui, né, o fio e venho aqui, ó, na terceira correntinha e vou fazer, é, um ponto baixo, tá? Baixíssimo. Só vou tirar esse fio aqui, ponto baixíssimo aqui, tá bom? Ficando assim. Venho aqui dentro desse espacinho, ó, puxo o meu fio e faço um ponto baixo. Laço o fio e dentro desse espaço de uma correntinha, eu vou fazer um, dois, uma correntinha e vou fechar aqui novamente com um ponto baixo. Novamente, no espaço seguinte, eu faço um ponto baixo, uma correntinha e dentro do espacinho aqui, gente, eu faço um ponto alto, dois pontos altos, uma correntinha e fecho novamente com um ponto baixo. Venho aqui, prendo, subo um ponto baixo, faço um ponto baixo e dois pontos altos. Então, essa sequência é dois pontos altos, tá? Dois pontos altos e uma correntinha. Eu vou fazer os meus e já volto com vocês, tá bom? É bem facinha essa parte aqui e todas as outras e vai ficando assim. Voltei aqui, já ficando assim, gente, a nossa florzinha. Eu prendi aqui com um ponto baixo, vou virar aqui a minha florzinha, tá? Aqui. E eu vou pegar aqui essa argolinha. E aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. E agora, eu vou trabalhar aqui quatro correntinhas feitas. Venho aqui novamente nessas duas alcinhas e vou prender com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui e prendo com um ponto baixo, tá? Nessas duas alcinhas. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui, ó. E vou prender com um ponto baixo. Eu vou fazer isso aqui a minha voltinha inteira. De quatro correntinhas. Prendendo sempre com um ponto baixo. Tá? Já volto com vocês. Fiz aqui as minhas quatro últimas e venho aqui, ó. Aqui dentro das duas correntinhas que a gente começou, da primeira, né? E vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, vamos trabalhar essa carreirinha. Vamos aqui passar por dentro, puxar o fio, fazer um ponto baixo, mais uma correntinha. E aqui dentro a gente vai trabalhar quatro pontos altos e duas e uma correntinha. Sempre uma correntinha no começo e uma correntinha no final, tá bom? Então, aqui a gente já tem três, quatro, uma correntinha, fechou. Vem aqui novamente, ó. Faz aqui uma. E aqui trabalhamos os pontos altos. Que seria, que serão quatro, tá? Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Bom, pessoal, olha, já tô aqui, né? Na minha última pétala. Fiz aqui uma correntinha de separação. E vou prender com um ponto baixo. Tá? Assim. Vou virar novamente e vou pegar aqui, ó. Essas duas alcinhas. E vou fazer aqui, é um ponto baixo. Baixíssimo. E vou trabalhar aqui, novamente, uma carreira de quatro pontos altos, tá? E prender sempre aqui, ó. Nas duas alcinhas. Então, essa sequência aqui é a mesma sequência que a gente fez, tá bom? Vou fazer aqui os meus e já volto com vocês. Fiz novamente as minhas quatro correntinhas e eu vou prender aqui, ó. No pezinho aqui, onde a gente começou com um ponto baixíssimo, tá bom? Ficando assim, ó. Aqui, eu vou passar aqui pra dentro, puxar o meu fio pro espaço de quatro correntinhas. Fazer um ponto baixo e uma correntinha. Aqui dentro, vamos trabalhar um ponto alto. Dois pontos altos. O terceiro ponto alto, você vai fazer um picô. Três correntinhas. E aqui no pezinho dele, você fecha com um ponto baixo. E faz novamente aqui, é, dois pontos altos. Assim. E uma correntinha. E prende aqui embaixo, no mesmo espaço, com um ponto baixo. Vem aqui dentro, laça o fio. Tive que pausar por causa do barulho, gente. Uma correntinha. E aqui dentro desse espaço, vamos trabalhar dois pontos altos, né? Mais um ponto alto, que a gente vai fazer o picô nele. Vamos fazer o picô aqui, ó. Um, dois, três correntinhas. E aqui o picô. E mais dois pontos altos sozinhos, tá? Um, dois, e uma correntinha. E prende no mesmo espaço. E a gente vai ficar assim. Então, eu vou fazer os meus, a minha carreirinha, e já volto com vocês. Agora, a gente vai, é, virar aqui, ó. Nessa parte, e vai prender um ponto baixíssimo. Dá mais um nozinho, uma laçadinha, e vai cortar o fio. Então, já está pronta a nossa florzinha. Vocês viram que fácil, rápida de fazer. E fica linda, gente. Na peça, fica maravilhosa. Aí, você vai pegar aqui, ó. Esse seu fio que você deixou um pouquinho mais compridinho. E vai puxar ele aqui pra dentro, ó. Pro lado da frente. Puxou aqui pro lado da frente. Você vai pegar uma pérola. Eu sempre faço isso com as agulhas, ó, de tapeceiro. Porque, geralmente, elas vêm com alguma coisinha aqui na ponta. E aí, eu faço isso, que é pro fio passar e não atrapalhar dele passar aqui, tá? Como é um fio seis, ele passa fácil. Ou um fio quatro, ele passa rapidinho. Mas, o fio seis, ele já fica, já é mais difícil pra ele passar. Depois que você passou ele ali na sua, passou por dentro da sua pérola. Você vai tentar passar ele pro lado de cá. Dentro de uma dessas alcinhas aqui, ó. Desses pontos altos, tá? Trouxe pra cá. Você vai passar ele aqui dentro, ó. Tá? E aí, você vai abrir ele no meio. Eu vou cortar um pouco, porque tá bem grande o meu. Você vai dividir ele aqui em duas, né? É fio quatro, então, é duas alcinhas pra cada lado. Dividiu, dividiu e deu um nozinho. Deu mais outro nozinho. E você vai passar essa pontinha aqui, ó. Por dentro aí dos seus fios. Até onde você achar, você vai passar assim, tá? Até onde você achar que fica legal. Novamente, você vai dar aí mais um, dois nozinhos. O primeiro, você não aperta, tá, gente? E aí, você vai cortar. E esse aqui que você, né, fez aí o arremate. Você vai trazer ele aqui pra dentro, ó. Pegando aqui nas alcinhas de trás. Gente, eu tenho esse fio aqui em casa. Já tem mais. E já vai fazer aí uns dois anos. Que eu comprei pra fazer essa mesma florzinha. E foi a única vez que eu fiz ela. E depois eu não fiz mais. E aí, uma cliente me pediu novamente o jogo de banheiro parecido. E aí, eu tive que fazer a florzinha e já tinha aí o barbante. Porque quando você guarda ele direitinho, ele fica conservado aí por muito tempo. Passei aqui dentro. Novamente aqui, ó. Vou dar aqui. Separei, né? Os dois fios. E vou dar aqui aquele nozinho, gente. Primeiro, não aperta. E o segundo, você dá mais uma apertadinha. E você vai cortar. Se você vai costurar ou vai colar, não vai ficar aparecendo, tá? Então, essa é a nossa florzinha. Como vocês viram aí, já tem cinco prontas. Essa aqui é a sexta, tá? E eu espero que vocês tenham gostado bastante. E o nome dela, gente, é Jasmine, tá bom? É a nossa florzinha Jasmine. Beijo no coração de todos e fiquem com Deus. Olha, pessoal. Aqui está a nossa florzinha, tá? Olha. Coisa mais linda. Tá bom? Então, já tá feitinha aqui. E agora, vai ficar aqui, vamos ficar aqui com seis florzinhas aí para o jogo de banheiro, tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mais uma vez, compartilha aí com seus amigos, tá bom? E deixa aí o seu like, que ele é muito, muito importante. O bom mesmo é ter você aqui no canal. E a sua companhia, ela é muito importante aqui nos vídeos, tá bom, gente? Então, beijinhos e até o próximo vídeo.